Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje vai ser mais um Free Session com o cara lá, ó Diego Rachardel Vamos dali começar esse Free Session aí? Bora, rapaziada E é isso galera, já deixa seu like e segue no vídeo que vai seguir muita manobra agora Fala galera, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.